Música Professores da escola primária de Machate Mucá, na localidade de Macequenha e Namaacha, clamam por ajuda do governo em várias áreas, desde saúde até o transporte. Música Saindo daqui para a paragem, lá no terminal onde vivemos, daqui para lá são 24 quilômetros. E, procurando assim, temos aí pelo menos uns quatro horas de tempo. Então, se andar talvez e não estando bem de saúde, uns cinco horas de tempo até leva. Música Em Macequenha não existe água, comida, corrente elétrica, nem posto médico. Em caso de doença, os professores e a população devem dirigir-se ao posto de saúde mais próximo, que está localizado em Boan. Quando um dos colegas está doente aqui, se realizamos para eles melhorar um pouco. Se não melhorar, aqui continuam estando mal. Não temos condições. Aqui, o nível de desistência dos alunos aumentou bastante nos últimos 12 anos. Eles trocam as salas de aula pela caça ao alimento, principalmente no segundo semestre de cada ano, época em que a seca é mais intensa. Em 12 anos, primeiro, há muita desistência porque há falta. De fato, está seco, não há comida. Mas quando chove, há comida. Mas como não chove, não há nada. As crianças... Tivemos um número elevado este ano, mas o número baixou de novo. O tema de desistência é extremista. Uma bicicleta é tudo o que os educadores querem do Ministério para resolver o problema, pelo menos por enquanto. Nós até apelávamos que o próprio Ministério, que veja o boleto do ar, veja o meio de transporte, a bicicleta... Mas nós passamos mal, porque sair daqui até lá, é um problema ser. A escola primária de Machado Mucá tem sete professores que lecionam em turmas de 70 alunos em média. Tchau, tchau.